No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo tem bastante informação galera, então pode ser que ele fique um pouquinho extenso, mas vou tentar ser o mais breve e explicativo possível, beleza? Antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês conseguem ver os jogos, tanto da Ligue 1, que é a Liga Francesa, como também da Bundesliga, que é a Liga Alemã. E além de claro, ver notícias, acompanhar também os jogos e também as tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo, então baixa aí o link que está na descrição e é de graça pelo link que está na descrição, baixa aí que o OneFootball vai estar no teu celular, seja Android ou seja iPhone. Então gurizada, vamos falar sobre reforços né, que é o que a gente mais está querendo saber aí do Grêmio, o que está acontecendo de alguns que a gente já falou e de outros que entraram em pauta também. E gurizada, também quero lembrar que a gente está quase batendo os 10 mil seguidores, eu tinha uma meta até o final deste mês de bater 10 mil seguidores lá no Instagram. Então mano, me segue, o link vai estar na descrição também, o meu Instagram é marlonntg, eu faço story lá, troco uma ideia com vocês normalmente. Então gurizada, me segue lá que sempre vou trazer aí algumas informações, às vezes antecipada por lá e trocar uma ideia com vocês, beleza? Aguardo vocês lá para a gente bater essa meta. Então vamos começar galera, primeiramente vamos falar sobre Douglas Costa e Rafael Carioca, que são dois jogadores que a gente mais quer saber o que está acontecendo. Então gurizada, Douglas Costa, primeiro de tudo, temos informações sobre ele sim tá, o que acontece, parece que o Grêmio tentaria uma contratação de Douglas Costa pagando aí com a ajuda de parceiros um salário de 1 milhão e 800 mil reais. Seria esta a informação, porém o Douglas Costa também estaria ainda avaliando com o empresário, com o clube, a questão de ele de fato vir para o Brasil com esse projeto né, do Super Grêmio que tantos falam, dele vir para um time forte aqui no Grêmio. Só que isso também gurizada, tem a ver com os jogadores que poderão reforçar o Grêmio também, porque senão vai cair toda a responsabilidade apenas no Douglas Costa. E inclusive na live de ontem que ele fez com o Duda Garbi e com outros amigos dele, o Douglas Costa, até eu postei no canal aqui um vídeo, o Duda Garbi perguntou né, para ele qual a camisa que ele gostaria de vestir, se seria a 7 ou seria a 10, e ele falou, é claro que eu iria, que eu vou vestir a 7, a histórica né, a camisa histórica é a 7, então ele já está até falando de qual a camisa que ele vai vestir né, qual o número da camisa. E nesta mesma live, o Rafael Carioca entrou na live e escreveu uma mensagem né, um comentário apenas assim, bora! E uma piscadinha né, um emoji, então gurizada, eu não acredito que eles estariam zombando do Grêmio, até porque eles são muito gremistas, mas onde a fumaça há fogo, a gente sabe disso, então de fato, o Rafael Carioca e o Douglas Costa estão sim negociando com o Grêmio tá, tem muita gente falando que não, esquece isso não, estão, estão sim negociando. E inclusive o Rafael Carioca, o que falta para eles são detalhes, eles estão fazendo de tudo, o Rafael Carioca tá fazendo de tudo para deixar o Tigres e vir para o Grêmio. O Rafael Carioca estaria sim muito disposto a vir para o Grêmio, porém o Grêmio teria que fazer esse esforço de elevar aí ó, o passe de 4 milhões de dólares para 5 milhões de dólares. Mas estão fazendo de tudo o mais possível e impossível para o Rafael Carioca sim vir para o Grêmio. Então cara, tem essa negociação e o Rafael Carioca é o que mais tem chance de chegar, porque os valores são mais próximos à realidade, salário aí vai gerar em torno de 600, 700 mil reais aqui no Brasil. Então seria muito mais tranquilo para o Grêmio fazer a contratação do Rafael Carioca. Mas o Douglas Costa não é descartado, inclusive hoje ele tava fazendo uma live no Twitch e ele fez um story e mostrou até um passaporte ali dele em cima da mesa. Entendeu? Cara, pode ser, ah, quero tirar uma, pode, só sabe, dando a entender, fazer alguma piada. Mas cara, eu acredito que sim, que possa ter muita chance dos dois estarem jogando no Grêmio. Os empresários, os jogadores, estão fazendo um esforço para eles virem para o Grêmio. Em questão de marketing, em questão de fortalecer o time que eles amam, cumprir promessas de voltarem. Então cara, tem tudo isso envolvido, beleza? Sobre outra contratação que o Grêmio está procurando, é sobre o volante Matias Viraçante, de 24 anos, que joga no Serro Portenho. Já jogou aí com o Pinares, já jogou com o Tchurin. E esse jogador, 24 anos e tem uma personalidade, tem uma qualidade incrível. Eu confesso que eu comecei a assistir os vídeos dele, para conhecer melhor o jogador, ver as estatísticas. E realmente tem uns números muito bons esse jogador, mas eu confesso que eu não conhecia antes. Ele normalmente é convocado para a seleção paraguaia, ele é capitão lá no Serro Portenho, é um dos principais jogadores lá do Serro. Então o Grêmio está em cima desse volante, desse jogador para vir para o Grêmio. Inclusive muita gente fala que ele é parecido comigo, vou deixar estar uma foto aqui para vocês darem uma reparada. Então esse jogador pode sim ser aí, mano, uma das contratações do Grêmio. Inclusive, não sei se o Rafael Carioca vier, se ele também viria. Pode ser um plano B para caso não dê certo com o Rafael Carioca, galera. Beleza? Então fiquem cientes disso. Ele é um volante, mas a gente também sabe que o Grêmio está deficiente na volância, né? Tá, a gente tem o Matheus Henrique, o Xilarlan, agora jogando muita bola. Mas o Maicon ali, mano, não vai mais continuar, acho que é a última temporada dele, vai jogar bem pouco. Então eu acho que o Grêmio iria buscar mais dois volantes aí. Claro, um que vai ser titular absoluto, que seria o Rafael Carioca. E daí teria o Matheus Henrique. Teria também ainda o Lucas Silva, né? Tem aí mais o Lucas Silva. Então o Matias Vilaçante seria um plano B, ao que tudo indica. Só para vocês terem uma ideia, a multa recisória dele está avaliada em 4 milhões de euros, equivalente a 26,5 milhões de reais. Então seria mesmo um plano B para o Grêmio. Outra notícia, galera. O Isaac não faz mais parte do grupo do Grêmio. Ele foi emprestado para o Fortaleza. Ele não faz parte do grupo hoje do Grêmio, né? Então ele está por empréstimo, ele foi por empréstimo para o Fortaleza. Inclusive agora o Ricardinho vai fazer a função dele no jogo contra o Ayacucho. Que ele seria o titular, né? O Isaac ia ter a titularidade. E o Ricardinho vai assumir essa titularidade do Isaac. Então, depois dele iniciar aí como titular, inclusive contra o Esportivo, o jogador ele ficou de fora aí da viagem agora para o Akito, né? Para jogar contra o Ayacucho, justamente pela questão da negociação com o Fortaleza. Beleza? O Isaac, lembrando que ele tem contrato com o Grêmio até 2023. Ele seria cedido lá para o clube do Fortaleza até o final de dezembro deste ano de 2021. Então o Isaac, ele seria emprestado, galera. Então ele vai voltar. Não sabemos se vai voltar depois para o Grêmio para ser negociado novamente ou se ele teria uma outra oportunidade. Cara, minha opinião. Baita negócio do Grêmio. Inclusive que ele jogue bem lá no Fortaleza e de repente consiga ser contratado. Cara, eu não gosto do futebol do Isaac, sendo bem sincero para vocês, tá? Tem jogadores melhores aí para ser colocados, para ser contratados, para subir. Então, acho que não. O Ricardinho, eu tenho certeza que joga mais que o Isaac, né? Então, baita negócio do Grêmio. Beleza? Grisada, a princípio as notícias de hoje foram essas. Ah, lembrando, mais uma coisa sobre o Douglas Costa, galera. O Renato, não só sobre o Douglas Costa, mas Rafael Carioca ou qualquer seja o outro, né? O Douglas Costa, ou o Douglas Costa, o Renato Portaluppi, ele falou na entrevista pós-jogo ontem. Cara, eu não sei se... não sei, cara. Eles aprenderam com o Cavani, eles não iriam repetir a mesma burrada. Porém, eles falaram ontem o seguinte... eu vou ler a frase para vocês, cara. Eu vou ler o que o Renato falou. Ele disse... eu quero pegar as palavras, ó. Ó, todo o texto dele, tá? O Grêmio tem negociações bem adiantadas com alguns atletas. Inclusive, um deles já foi anunciado pelo Romildo Bolzano, falou pro... se eu não me engano, foi pro Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, que já tem um atacante contratado. Isso foi ontem, ou antes de ontem. E agora o Renato, na entrevista, já disse que o Grêmio já tem negociações bem adiantadas com alguns atletas. Então, o atacante, cara, tem uma grande possibilidade de esse atacante ser o Roger Guedes, tá? Não tô falando que é, mas tem uma possibilidade. Já foi comentado sobre o Matheus Babi, eu já falei sobre isso. Mas a possibilidade, cara, é bem pequena. Porque o Grêmio não ia cometer esse furo, né, galera? Até porque prometeu contratações de peso. E o Roger Guedes já tinha sido uma promessa aí, e um pedido do Renato, inclusive. Mas vou falar o que ele disse nessa entrevista. Não estamos parados. Estamos indo às compras, mas é difícil. Não dá pra trazer o jogador errado. Temos trocados ideias. Tenho entrado em contato com alguns jogadores e alguns empresários. As coisas estão andando. Na hora de bater o martelo, não é comigo. Mas estamos bem adiantados com alguns jogadores. Na próxima semana, vamos ter pelo menos uma surpresa boa para a nossa torcida. Então, foi prometido uma boa surpresa para a torcida. Então, galera, se tem uma surpresa boa, é um jogador de nome, é um jogador de peso. E poderia ser Douglas Costa, poderia ser Roger Guedes, poderia ser Rafael Carioca. Se não for nenhum desses três, galera, vai de lá, o bicho vai pegar, mano. O bicho vai pegar, se não for um cara à altura desses nomes. Beleza? Por exemplo, as notícias foram essas. Desculpa o vídeo ter ficado um pouquinho mais longo, mas era bastante informação que eu não consegui trazer hoje de manhã, porque eu tinha viajado hoje e eu trouxe só alguns vídeos que eu não comentei sobre, né? Trouxe alguns vídeos pontuais ali mostrando os lances do Breno. Também mostrei aí no outro vídeo os lances do... O lance não, né? A live do Douglas Costa ali falando sobre a camisa que ele vai escolher aqui no Grêmio. Beleza? E não se esqueça, galera, me segue lá no Instagram, MarlonNTG. Vai passar aqui de novo pra vocês, vai estar o link na descrição e vai estar aparecendo aqui na tela, ó. MarlonNTG, mano, é muito importante vocês me seguirem. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo, tamo junto! Fui! Fui!